A vida é minha razão, porque eu sou maloqueiro, porque eu sou maloqueiro, sou corigão, sou corigão, sou corigão, vai corigão! A vida é minha razão, porque eu sou maloqueiro, porque eu sou maloqueiro, porque eu sou corigão, vai corigão, vai corigão, vai corigão, vai corigão! A vida é minha razão, vai corigão, vai corigão, vai corigão!